Nosso abraço para você que está ligado no Contraponto Agora pela TV e pela FM Aperip. Eu sou Antônio Passos, hoje na Companhia dos Contrapontistas, o poeta e jornalista Amaral Cavalcante, o professor e escritor Jorge Carvalho, o publicitário e poeta Carlos Cauê e o diretor-presidente da Fundação Aperip, jornalista Luciano Correia. Está no ar o primeiro Contraponto transmitido pela Aperip Digital. A TV Aperip entra agora no mundo digital. A partir do dia 20 de maio, sintonize no canal 31 e passe a receber em sua casa conteúdos jornalísticos, culturais e educativos com qualidade de som e imagem digital. Melhor e mais interativa é a sua TV Aperip, mudando a forma de se comunicar. Mude com a gente! Fundação Aperip, educação, cultura e jornalismo cidadão. Terça-feira, 20 de maio de 2014. Começa hoje a transmissão do sinal digital da TV Aperip, canal 31. Neste dia marcante para a comunicação em Sergipe, Aperip Digital é o tema desta edição especial do Contraponto. Não saia daí, o Contraponto volta já, aqui, pela Aperip Digital. Estamos começando este Contraponto especial dedicado a este dia 20 de maio de 2014, quando a TV Aperip passa a ser transmitida em sinal digital. Estamos aqui com Amaral Cavalcante, Carlos Cauê, Jorge Carvalho e com o Luciano Corrêa, nosso convidado especial. Luciano Corrêa, que está à frente desse processo de implantação. É um grande dia para a comunicação em Sergipe, Luciano? Grande, grande passo. Para quem não acredita na vitalidade do serviço público, há um ano a gente começou essa luta, tão difícil, passo a passo. E aí, a coroação agora com a passagem para o digital. É um mundo novo. A gente estava desaparecendo, literalmente desaparecendo, porque o mundo da transmissão analógica, vocês sabem disso, começa, os próprios televisores que são comprados já não têm mais a opção. Aliás, quem vai para o digital não vai fazer a conversão o tempo inteiro. Então, a gente agora vai ocupar a janela que está conectada com a convergência das mídias. Esse é o grande barato. As plataformas e suportes novos de todos eles digitais estão conectados pela ideia da convergência. Nós entramos nesse mundo. Olha, não vamos fazer do contraponto de hoje um programa de entrevista. Luciano está à frente desse processo, mas a chegada do sinal digital anima a todos. Desculpa, eu esqueci que estava no contraponto e estava dando a entrevista. Voltamos a conversar. Amaral Cavalcante, Carlos Calvê, Jorge Carvalho, estamos em sinal digital, neste momento. Ah, perfeito. Realmente, nós estamos testemunhando hoje um passo gigantesco. Quer dizer, não chegamos ao fim da jornada, porque ainda há muito o que conquistar, mas é um passo gigantesco, não somente para a TV Aperipê de Sergipe, mas para o conceito de TV Pública que se quer implantar no país. Esse sonho, que é um sonho antigo da sociedade, de termos uma TV Pública desvinculada do comercial, desvinculada dos níveis de audiência e apenas a serviço da cidadania, a serviço da difusão cultural, que é o que a TV Aperipê vem fazendo. Agora, é evidente, e não vira entrevista, Luciano, mas que há outros passos. Conquistado isso, naturalmente é mais fácil para a TV Aperipê aproximar-se do seu objetivo ideal. Quando se é rodado, eu vou dizer. Jorge Carvalho e Carvalho, então, pela ordem, Carvalho, a Jorge Carvalho, qual é o critério? Os mais novos primeiros. Há um surrado jargão norte-americano que diz The right man in the right place. O homem certo no lugar certo. Carvalho, muito obrigado. Luciano se antecipou e aceitou. Ele achou que era para ele. Mas é para você mesmo. Carvalho, Carvalho. Eu acredito que a presença do jornalista Luciano Corrêa na TV Aperipê é uma presença feliz dessas coisas de colocar o homem certo no lugar certo. Não apenas... Todo mundo em Sergipe conhece o Luciano, sabe o seu trabalho, conhece da sua importância como jornalista, como homem de comunicação. E todos nós sabemos que, além disso, o Luciano é um professor de comunicação da Universidade Federal de Sergipe, pesquisador, doutor na área. Com participação em importantes universidades do mundo. E pesquisa, um dos temas preferenciais da sua pesquisa é a TV digital. É uma das suas especialidades. Então, claro que não é coincidência que é ele que dirige a Fundação Aperipê no momento em que o sinal da TV Aperipê se transforma num sinal digital. E isso conecta a TV Aperipê com a tendência da televisão no planeta todo. E está corretíssimo o que ele afirmou no início do programa. O sinal analógico tende a desaparecer. E quem permanecer com o sinal analógico efetivamente será apagado. Por isso, a gente se felicita com a TV Aperipê, com a equipe toda da TV Aperipê. A gente sabe que o Luciano lidera a equipe, mas isso não é um trabalho dele sozinho. É um trabalho de um grupo inteiro, da diretoria, dos técnicos, do pessoal administrativo, dos funcionários da Aperipê. E nós que estamos aqui toda semana, a gente fica feliz em poder agora aparecer digitalmente. Espero que venha, eu como homem bonito que sou, espero que venha logo o sinal em HD, para as pessoas verem o quanto eu sou belo. Para a beleza ser revelada. É possível que eu estou ouvindo isso, Calmaí. Carlos, você concorda com tudo que foi dito aqui até agora? Com grande parte. Com grande parte. Inclusive a parte... Final. A parte final, sobretudo. Essa é uma unanimidade. É incontestável. É incontestável. Mas eu quero aproveitar também o espaço para fazer um registro do esforço que a equipe da Fundação Aperipê fez para que esse dia se tornasse possível. Eu sou conselheiro da Fundação Aperipê. Como secretário de comunicação, eu tenho assento cativo no Conselho da Fundação Aperipê. E sei, por diversas vezes, o Conselho tratou dessa questão. Por diversas vezes, nós, inclusive, testemunhamos a angústia do presidente da Fundação, de Luciano, da expectativa, do esforço que ele vinha nos trazer para que esse dia chegasse. O dia da digitalização fosse uma verdade absoluta e concreta na comunicação sergipana. Sei mais ainda do esforço que a própria TV, que a própria Fundação fez no sentido de... No aspecto econômico. No sentido porque é uma conquista também econômica da TV Aperipê. A TV Aperipê tem muito poucos recursos. A Fundação tem muito poucos recursos. E eu sei do esforço que foi feito, da economia que foi feita, da poupança que foi feita, do cuidado que se teve, do zelo que se teve com o dinheiro que aqui entrou e que passou pela Fundação para poder tornar possível esta conquista. Então, é uma conquista cujo mérito principal é, eu vou dizer assim, a família Aperipê. O conjunto de técnicos, o conjunto de agentes administrativos, de radialistas, de comunicadores, todos eles materializados no esforço do presidente. Eu conheço isso de perto. Desde a gestão anterior, isso era um projeto muito ainda em germem. Ele veio ganhar força, vida e vigor quando o Luciano assumiu a fundação. E, Luciano, eu acho que todos nós estamos de parabéns. Aliás, a comunicação está de parabéns. Eu lembro aqui quando a TV Sergipe pôs o sinal digital, quando a TV Atalaia colocou o sinal digital, fez uma grande festa, como se aquilo representasse também um marco. E era, efetivamente. Acho que agora nós completamos esse marco. Quando a nossa TV pública ingressa nessa dimensão digital. Sem dúvida, Cauê. E ainda mais considerando que é a TV que produz a maior quantidade de conteúdo local. Vocês ressaltaram isso nessa primeira rodada, Luciano. A história da implantação. Hoje é o dia de festa, o dia em que o sinal digital começa a ser transmitido. Mas você ressaltou em recente entrevista na Folha da Praia. Aliás, eu lhe parabenizo. Uma bela entrevista. Parabenizo também. Não falo de entrevista com você. Foi apenas uma entrevista. Que você contou um pouco dessa história, né? Essa história do esforço iniciado ainda pelo governador Marcelo Dedo, continuado pelo governador Jackson Barreto. Você fez referências elogiosas à sua antecessora, a Indira Amaral, aqui na PRP. E a PRP começa a transmitir em sinal digital antes do prazo determinado, que seria 2016. Não é isso? E, claro, pegando aí pelo aspecto histórico, da história da fundação e da TV especificamente, todos eles tiveram contribuição. A gente jamais vai pretender ignorar a contribuição de cada um deles, do grande Raimundo Luiz e todos que passaram por aqui, da professora Marlene, da professora Glaete, todos eles. Juarez Conrado, enfim. Me parece que Carlos França, Batalha, todos eles. Mas agora a gente dá um salto. É a reinvenção da TV. Porque, como o Jorge acabou de dizer, quem ficasse no analógico ia se tornar obsoleto, ia desaparecer do mercado, ninguém ia considerar mais essa possibilidade. Então, com a passagem, são novos formatos, são novas gramáticas que eu acho que começaram a ser ensaiadas no governo, quando o Dedo assumiu. E a minha antecessora fez essa ruptura. Quando ela trouxe para cá, inclusive, um pessoal que veio trazer o frescor dessas novas estéticas televisivas, e o pessoal da casa, que aqui estavam, souberam muito bem incorporar, está aí na qualidade, na forma como os programas, no formato de cada programa, não é só o Contraponto, que é um programa arejado, interessante. Olha, a alegria de dizer que a gente tem um programa chamado Plural, que é específico para a literatura. Quantos programas, Cauê, tem de literatura em televisões por aí afora? Sobretudo, televisões de mercado. É verdade. Esse programa, eu conversava agora com a Everlane, que é produtora, ele foi, oito episódios dele foram exibidos na TV Brasil em rede nacional. Significa 27 estados, são quase, são cento e tantos canais associados, mais 69 países que recebem a TV Brasil Internacional. O Estação Periferia, que esse levou uma estética televisiva sergipana, um modo a peripê de fazer televisão. Foram 19 episódios. E uma segunda temporada anunciada, né? E permita, ficando, inclusive, uma própria estética dentro da TV Brasil. Brasil, né? Tem um editor aqui de imagem, que eu, conversando com ele outro dia, eu disse, eu acho que a gente está fazendo uma estética, talvez até melhor do que a TV Brasil. Ele disse, não tenho dúvida. Isso aí é essa herança, Cauê, que você identifica. E eu faço aqui o registro do trabalho que a minha antecessora fez. Ela não teve condição de avançar até chegar à digitalização, mas fez essa ruptura. É uma TV nova, é um mundo novo que vocês entram a partir de agora. Esse é o sentimento de todos também, desse frescor que tomou conta da TV APLP. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu não tenho dúvida. A oxigenação que se teve. Concordo com a referência meritória a todos os que passaram. Mas também isso quero dizer que houve um marco de ruptura efetivamente com o governador Marcelo Débora. Houve mesmo um marco de ruptura. Claramente. Porque afluiu a Fundação APLP, a TV APLP, a FM APLP, segmentos que até então não tinham voz, não tinham imagem pública, não tinham espaço para se colocar na imagem pública. Então eu acho que sim, isso houve uma ruptura muito benéfica, muito saudável. Não só pelo frescor juvenil com quem se teve, mas por uma estética conceitual, conceituada, por uma estética devidamente, racionalmente buscada. Olha, voltando a gente conversar nas coisas futuras, né? Nós sabemos que é um problema da televisão em Sergipe, as comerciais e naturalmente a TV pública, a extensão do sinal, quer dizer, até onde ele é percebido. Nós sabemos que algumas televisões aqui não chegam às cidades do interior. Nós tínhamos zonas de sombra em Aracaju, Amaral. A Peripeta tinha zonas de sombra em Aracaju. As outras continuam tendo problemas com as suas transmissões analógicas. Mas sim, 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 diga. Depois dessa primeira rodada, Amaral, o nosso tempo está chegando ao final, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos pela Peripeta Digital para o segundo bloco do Contraponto Especial de hoje.